Veja alguém muito especial te observando, essa pessoa tomando uma decisão radical e te abençoando, ela vai se decantar, aleluia, glória a Deus em algo. Ele vai fazer a promessa se cumprir e você vai viver aquela restituição, você vai viver aquele reboliço. Deus está chegando hoje para te honrar, Deus está chegando hoje para te exaltar. E o Senhor está falando assim, filho, filho, eu vou fazer proeza, eu vou fazer reviravolta e eu vou te abençoar neste lugar, neste cenário onde muitos te humilharam, onde você foi desprezada, onde alguém olhou para você até e virou a cara e falaram que você não iria conseguir. Eita, glória a Deus, é forte, Brasil, mas você vai dar a volta por cima, você vai triunfar, você vai se levantar e vai ser muito feliz. Deus está falando assim, eu chego hoje para te restituir aquilo que você foi perdido, aquilo que tiraram de você. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Isaías que quando for a hora certa, o momento exato, eu, Senhor, farei, farei acontecer depressa. Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai mudar a situação que parecia improvável, impossível e papai vai resolver, vai te entregar uma grande vitória. Eu vejo honra, eu vejo milagres acontecendo e você saindo dessa humilhação aí terrível que muitas das vezes você não sabe o que fazer, como agir e como se sair diante de uma situação que estava embaraçosa. Mas eu vejo uma situação embaraçosa. Quem é essa pessoa que você tem vivido, a qual você tem falado, Senhor, eu preciso da mudança, eu preciso da reviravolta, eu preciso da restituição. Mas papai está falando assim, filha, eu vou restaurar tudo e eu vou mudar. Eu vou te entregar algo por esses dias que vai impactar a tua vida, a tua história e vai mudar a tua história. Escreve aí nos comentários, Deus vai impactar a minha história e Deus vai me exaltar. Porque o que for ligado aqui na terra será ligado no céu e Deus faz um milagre chegar, a vitória chegar e nos teus lábios um cântico de vitória vai permanecer. Porque o Senhor está falando assim, eu não quero, aleluia, ver você perdendo. Deus não quer ver os seus filhos perdendo, Deus quer ver os seus filhos ganhando, vencendo, dando a volta por cima. E você vai viver uma grande conquista. A colheita será de vitória, a colheita será de honra. Querendo os opositores, teus inimigos invejosos ou não, eles verão a tua vitória, eles verão o teu sucesso. Deus está falando assim, eu tenho mais para te dar, tenho mais para realizar. E eu vou realizar esse milagre na tua vida, na tua história. E tudo que tu colocar nas tuas mãos vai avançar, vai crescer, vai dar certo. Eita, decantos, me cantos, aleluia, Deus é forte, Brasil. Deus te chamou para vencer, para conquistar e para receber aí uma grande vitória. O que está chegando é uma grande vitória. Vai deixando like nesse vídeo, compartilhando, querido. Aleluia, porque grande será a tua vitória. Você não nasceu para perder, não. Às vezes você acha impossível, às vezes você acha que não tem como, às vezes você acha que já passou tempo demais. Mas hoje você vai testemunhar, eita, glória a Deus, aleluia, de uma grande vitória. Hoje você vai testemunhar de um grande milagre, um recomeço de coisas grandiosas, firmes e lindas e grandes que você não sabe, que você não conhece. Deus chega hoje para restituir tudo, mudar o quadro e vai colocar nos teus lábios um cântico de vitória, um cântico de alegria, um cântico de felicidade. As coisas vão mudar, vão voltar para o lugar e você vai viver uma grande honraria, uma grande prosperidade. Chega de chorar, chega de sofrer. O momento da vitória, o momento da honra chegou. E você vai ver, Brasil, Deus te abençoando e fechando a boca, calando a boca dos teus inimigos, dos teus adversários. A vitória chegou, o profetiza, a roda girou e será ao teu favor. Tem coisa nova, tem coisa boa chegando e você vai, aleluia, glória a Deus, dar a volta por cima e viver uma grande felicidade, uma grande honra. Chegou o tempo, chegou o momento, chegou a tua vez de ser abençoado. Declara aí nos comentários, eu creio, compartilhe, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações na opção toda aqui embaixo. Deus abençoe.